Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Conceição Formiga, vou dar início à apresentação aqui sobre o resumo Práticas Culturais de Cuidado na Comunidade Quilombola de Caiana dos Crioulos. O trabalho não é só submetido nem elaborado só por mim, é também por Lucas Nunes, Danilo Ferreira e Gabriela Soares. Nós somos da UFPB, do curso de Medicina. A população quilombola, historicamente, sofre com a marginalização de políticas públicas desde sua criação, necessitando demonstrar resistência para manter sua resistência em história propriamente. Essas populações sofrem, desde então, dificuldade em acessar direitos básicos como a saúde. Assim, a potente cultura aparece como forma não só de resistir, mas de driblar as lacunas que o Estado deixa na saúde, por exemplo. As figuras ancestrais, como parteiras e brasileiras, elas podem aparecer, inclusive, para protagonizar o cuidado no processo de saúde e doença. Como objetivo do nosso trabalho, é descrever o processo do cuidado sob uma perspectiva cultural, além também de enfatizar a relação entre a comunidade quilombola e a atenção primária à saúde, que hoje oferta uma assistência do sistema oficial à população. A metodologia, ela passa por um estudo qualitativo feito na própria comunidade, que no caso é do Caiana dos Crioulos, que fica localizada na microrregião do Brejo Paraibano, na zona rural da cidade de Alagoa Grande, que fica mais ou menos a 120 km de distância da capital de uma pessoa que é onde fica a nossa faculdade. A pesquisa, ela é voltada para essa comunidade, ela ultrapassa cerca de dois anos e foi feita por meio de entrevistas com o informante Chaves e a equipe de saúde da Unidade de Saúde, com roteiro de questões abertas, norteadoras, com foco nas práticas culturais, que são voltadas para o cuidado na própria comunidade pelo povo quilombola. Como resultado, nós obtivemos o seguinte, foi observado como a cultura ainda vive e resiste na comunidade, mesmo com mudanças vividas com a vinda da USF, que apresenta um sistema oficial ainda muito voltado para o modelo biomédico hospitalocêntrico, que não é novidade para ninguém, representando um forte uso ainda de ervas medicinais para a produção de chás, por exemplo, lambedor, pomada, que foram muito destacados, além da presença ainda de benzedeiras em atividade e a figura da parteira também muito forte e muito respeitada na comunidade. Sem falar também no papel da crença da fé no processo de cuidado. Os entrevistados destacaram uma relação harmoniosa entre a equipe de saúde e os moradores, a qual busca valorizar a cultura local e respeitar suas vivências. Além disso também, é o papel do agente comunitário de saúde e ela apareceu como o grande protagonista nessa boa relação, que estabelece uma ótima ponte de contato entre o USF e o seu povo. Como conclusão, há algum relacionamento entre a prática médica ofertada na comunidade de estudo e a ancestralidade, que busca, que buscou e ainda busca levar em conta a história do povo, usuário do sistema de saúde, através da valorização de sua cultura com respeito e harmonia. Assim, permitindo que o cuidado oficialmente aconteça e a lacuna do sistema se reduza. Obviamente não se anule, mas ao menos se reduza. Mas também permitindo que a história do quilombo ainda resista, que ela persista, resista às mudanças que vêm passando ao longo do tempo, sejam mudanças informacionais, sejam mudanças com a vinda da USF. Por fim, eu queria agradecer. Essas são as referências. Obrigada pela oportunidade e nós nos vemos nos próximos dias com as apresentações aí no Congresso. Até mais!